Música Para o segundo convite vocês vão precisar de um molde de caixão que eu também vou disponibilizar lá no blog para vocês Dobre as pontas lateral do caixão para dentro Na parte de dentro faça um molde em outra cor, eu vou disponibilizar também lá no blog este molde Música Em seguida na parte da frente cole uma cruz Música 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 Música